Se começarmos por aquilo que é o início desta história, e é assim que se começa sempre uma boa história, era uma vez, aqui na realidade começa um bocadinho também com uma história antes da própria história. E talvez isso seja, se calhar, a parte mais real, obviamente, daquilo que foi a construção deste projeto, porque na realidade começou com uma ideia, começou com uma startup, começou com o mesmo processo, qualquer outra ideia, qualquer outra startup começa e começará no futuro com toda a certeza. A questão é que não tem uma história assim tão trendy, tão fantástica para contar, cheia de envolvida de grande tecnologia ou ser assim tão sexy para contar investidores. Mas não, começa com uma banal história de um consumidor que vai ao supermercado comprar um bullical para o seu filho e que por sua vez compra para si próprio, que foi o caso de ser um guloso nato e que na realidade não corre bem. Qualquer outra história, outras centenas, milhares, milhões de reclamações que existem e que existirão no futuro. A grande diferença foi essa e a grande diferença está na forma como eu olhei para o problema naquele momento. e isto acontece em 2008, no verão de 2008, em que na realidade nós não tínhamos quase nada ainda de redes sociais, desta relação entre consumidores, da forma que partilha todo este empoderamento que nós temos hoje em dia. Então isso na altura mostrou-se para mim próprio, enquanto empreendedor também, como uma excelente oportunidade. Eu já utilizava a internet há muitos anos, aliás, eu tenho a 41, quase 42 a fazer daqui a uns dias, por isso pode me enviar uma prenda. E na realidade, nessa altura, eu já tinha uma larga experiência de utilizador, de fóruns, da própria internet em si, porque eu venho já do tempo do Spectrum, venho do tempo do Commodore Amiga, daí do tempo dos primeiros PCs, do MS-DOS, tudo aquilo que na realidade foi a construção desta tecnologia que nós conhecemos como nós. Só um desses privilegiados, felizmente, como tu, passamos por toda esta transformação tecnológica e mais tarde digital. Mas, na realidade, enquanto um user quase que diariamente de internet e de tudo aquilo que estava a brotar nos canais digitais, nomeadamente os fóruns, percebi claramente que não havia nenhum espaço onde nós consumidores pudéssemos partilhar este tipo de experiências e dizer aos outros, olha, eu tive esta experiência com esta marca que correu mal e o outro dizer eu fui com esta. e todos nós começamos a fazer aquilo que é, talvez, a essência do ser humano, que é o mais básico, que é comunicar. Comunicar-nos entre nós, ou seja, e aproveitar um canal que, na realidade, estava a começar a colocar-se à nossa frente e que nos permitia esta comunicação com pessoas que nós não conhecíamos, que podiam estar muito distantes e que, de outra forma, não conseguiríamos partilhar estas experiências. Então, eu, na altura, após esse episódio em que eu vou comprar o gulical, chego ao carro, dou o gulical ao meu filho e percebo que quando começo a comer o meu, que ele não estava em mínimas condições para ser digerido e meto as mãos à cabeça porque estava a dar um miúdo quatro anos, que na altura tinha quatro anos, que era o meu filho, entrei em pânico, como é normal, como qualquer outro pai entraria, e, obviamente, que vou tentar tirar satisfações no espaço que me tinha vendido o produto, porque é que estaria a vender um produto alimentar naquelas condições, principalmente com os cuidados que deveriam ter para um público-alvo, que não era eu, eram as crianças. Eu é que estava a desfazer. Mas, na realidade, percebi que, a essa altura, o contacto que tive e a relação que tive no espaço comercial foi perfeitamente normal à época, na relação entre marcas e consumidores, dizendo, olha, não sei o que lhe dizer, aconteceu, e por mais que eu pudesse tentar colocar questões, mesmo, ok, mas como é que me garante que não volte a acontecer, o que tipo de cimentos é que vocês estão a ter para que o produto esteja neste estado, possivelmente o manuseamento, a forma onde eu o guardar, ou não estão a adequar as melhores práticas, e eu gostaria de saber, enquanto consumidor, na realidade, qual é o vosso ponto de vista e o que é que farão no futuro. É óbvio que, quando estou a falar isto, estou a falar com um, não tirando qualquer, ou desprimor à pessoa que me atendeu na altura, que eu, sinceramente, já nem me recordo da senhora, sei que era uma senhora, mas que ficou um pouco embasbacada, o que é que eu vou dizer este senhor que me está aqui a fazer estas perguntas tão estranhas, para a qual eu não tenho resposta, não é? Então, recabinha-me para um canal de apoio ao cliente, dizendo que entrarão em contacto comigo e que me darão, obviamente, todas as respostas necessárias. Até hoje nunca recebi essa resposta. O que acabou porque, no fundo, durante os próximos dias, semanas que se seguiram, perceber claramente que não havia este apoio ao cliente, não havia este contacto, não havia este cuidado, quer dizer, tudo aquilo ainda estava numa fase também um bocadinho embrionária, face àquilo que estava a ser a exigência, cada vez mais, de nós consumidores, perante o serviço e os produtos que nos eram apresentados, não é? Então, nessa altura, eu quase que já, de uma forma um bocadinho obsessiva, começo a testar o sistema, começo a tentar perceber, ok, vamos tentar explorar isso, vamos tentar ver até onde isso pode ir, e tentar perceber as flexibilidades, não é? Isto é algo que um bom empreendedor faria para tentar ver qual era a viabilidade do seu negócio, não é? Muito longe de pensar no meu negócio, na altura, mas foi um pouco isso que eu acabei por fazer. Então, comecei e iniciei contactos com os canais da marca, fiz inclusive uma reclamação no livro de reclamações físico, na altura, tentar perceber também que apoio é que nós teríamos como consumidores através de outros canais mais tradicionais e que, nesse caso, têm uma vertente mais reguladora e supervisora, tentar perceber também o que é que dariam como resposta a um caso como este, que, infelizmente, até hoje, também nunca recebi nenhuma resposta do tema do livro de reclamações. Ficou, a mesma farba está lá em maculada, aquilo que eu escrevi, e não sei se alguma vez foi lido ou não. Entreguei, procorrei, fiz o meu papel, não sei se a empresa fez o mesmo, mas, na altura, a ASAI recepcionou com toda a certeza. E fiz, de igual forma, também, pelos canais que existiam de apoio ao consumidor, nomeadamente o caso da DECO, que vi, na altura, que seria a única organização que pudesse estar com a capacidade de ajudar um consumidor numa circunstância como a minha. Infelizmente, também, correu exatamente como aos outros, o apoio foi nulo e não consegui ter solução, nem consegui tentar entender o que é que um consumidor, como no meu caso, teria como apoio, ou que não fosse apenas e só colher os ombros e vir embora e, ok, vamos seguir para o outro. Que era o que eu poderia ter feito, sem dúvida. Poderia ter feito o que, se calhar, a grande maioria das pessoas fazem. Mas a questão foi justamente essa, ou seja, eu percebi claramente, nessa altura, que havia um gap muito grande em termos de procedimentos, em termos de sistema, mas, mais do que isso, havia uma falácia naquilo que era a suposta defesa do consumidor ou aquilo que seria a nossa suposta relação com as marcas nesse sentido, nesse tipo de comunicação. E percebi que isso fazia sentido de ser coberto, essa necessidade, não é? Então, faço aquilo que qualquer um de nós faria também na altura, que é googlar. Na altura, já havia o Google, sim, já havia o Google. E googlei, procurando por fóruns, por sites, ou whatever, aquilo que existia na altura, que pudesse servir de base para esta ideia que é, ok, vamos criar um espaço onde nós possamos partilhar. E percebi que não havia, percebi que não havia nem sites, nem fóruns dedicados a esta matéria. Havia, sim, muitos comentários perdidos em fóruns de outros assuntos que nada tinham a ver, até alguns automóveis, outros de puericultura e coisas do género, que acabavam por, dentro do off-topic, as pessoas acabavam por dar ali ou manifestar a sua opinião. E percebi claramente que havia essa intenção, havia essa necessidade, as pessoas queriam partilhar. E, a par disso, estávamos também a dar os primeiros passos, praticamente, nas redes sociais. Na altura, o Wi-Fi, o próprio Facebook estava a começar a dar os seus passos de uma forma global. E tínhamos também o YouTube, que de alguma forma também já nos trazia conteúdos mais digitais, já nos aproximávamos uns aos outros. E isso talvez tenha sido um pouco o exemplo que eu apanhei e disse, ok, vou construir então um site e vou iniciar daqui uma ideia e torná-la realidade. E praticamente foi assim que começou. Começa exatamente com esta história, perfeitamente banal, que fui eu, Pedro Lourenço, que acabei por dar o passo a ser feito, mas poderia ter sido um outro indivíduo qualquer que, dentro da mesma circunstância, quereria fazer, de igual forma, dar início a este projeto. E, felizmente, acabou por acontecer uma fase da minha vida em que eu também estava um bocadinho a reinventar-me. Eu venho de muitos anos de experiência em design e comunicação. Essa é a minha base, é o meu background, em que tive depois um percurso durante muitos anos na área do retalho. Ou seja, toda esta relação do atendimento é algo que, para mim, já é intrínseco à minha forma de estar e de me relacionar. Então, talvez por isso fosse um bocadinho mais gente, talvez por isso tenha despertado naquele momento para o problema e tentado perceber como é que haveria de ser dada a melhor resposta. Porque acho que talvez tenha sido isso que eu procurei. Eu quis procurar um bocadinho testar os limites do customer success, que na altura ainda nem sequer era uma ideologia. Mas, na realidade, foi isso que acabei por fazer. Na realidade, às vezes eu questiono-me também, da mesma forma, com mais de 10 anos na experiência e com o projeto que tenho e com a relação que tenho com marcas. Eu acho que, sinceramente, existem dois grupos que se dividem. E não se dividem só na vertente profissional, divide-se também na sociedade, infelizmente. E eu acho que tem um bocado a ver com isso. Ou seja, há um grupo que já tem uma certa literacia e que já entende o potencial, já entende o poder mais até. Porque o potencial parte de nós, o poder parte do outro lado, não é? E há um grupo que, eu não digo que não tenha literacia, eu digo que se calhar ainda não despertou, talvez para isto. Porque ainda existem muitas pessoas que não se recorrem da internet para fazer muito daquilo que fazem no seu dia-a-dia pelos canais tradicionais. Existem muitas pessoas que ainda não têm, de forma frequente, um uso de um smartphone. Ainda usam telefones da geração antiga. Existem muitas pessoas que ainda mesmo assim procuram os canais físicos, por exemplo, como um banco, para fazer aquilo que podem fazer no home banking. Ainda há um certo conservadorismo em determinados setores ou em determinadas... Nem diria faixas etárias, atenção, porque eu creio que não se caracteriza desse sentido, não é? Mas reflete-se exatamente, porque estamos a falar de indivíduos, depois reflete-se exatamente naquilo que são muitas vezes as estratégias das marcas. Porque as marcas são feitas pessoas e são feitas pelas várias diversidades que as pessoas têm dentro da própria empresa, não é? Se tivermos um diretor de marketing, se tivermos um diretor de clientes que na realidade não tem esta uma orientação tão focada nos canais digitais, com certeza que vai optar por uma estratégia ainda muito tradicional e que na realidade vai ter ainda dificuldade em entender o poder que está do outro lado na internet e o poder que é dado a quem utiliza a internet, não é? E eu acho que talvez seja assim que seja dividido. Se me perguntar se esta tendência está a ser muito alterada, por exemplo, com este exemplo que estamos agora a passar pelo Covid e passamos nestas últimas semanas de confinamento, acho que sim, acho que talvez tenha sido o grande mecanismo da alteração comportamental e da alteração paradigma, porque o estigma que havia determinados grupos face àquilo que é colocado online talvez esteja a mudar um pouco por obrigação, não por uma decisão, por uma escolha, é mais por obrigação e o que faz é que as pessoas quando entram neste mundo começam quase que de forma de deslumbramento afinal, isto afinal não é assim tão, na realidade, tão obscuro ou tão vácuo, muitas das vezes se faz crer que aquilo que está na internet e aquilo que é colocado na internet é tudo fake e pouco ou nada tem de conteúdo válido, não é? Depende da forma como nós olhamos e depende do conteúdo que nós procuramos, não é? Mas isso tem que ser feito com uma análise muito rigorosa e as marcas, sem dúvida que há um grande grupo que já faz e já tem esse cuidado com o cliente e já faz a sua estratégia a ser demais ainda até nos canais digitais do que nos canais offline Porquê? Porque se pensares bem, o que acontece? Isto é algo que faz muito sentido e cada vez mais nós durante muito tempo fomos ouvindo especialistas, Martin, os gurus, se assim se pode referir, pelos vários canais onde vão transmitidos os seus conhecimentos e que de uma forma razoável, legítima, foram colocando o seu conhecimento baseado numa estratégia que era uma estratégia muito alta, ou seja, é uma estratégia de para, não é? e com base naquilo que depois são os insights recolhidos, as análises que são feitas, mas muito de dentro para fora ou seja, aquilo que a marca acha que está a comunicar e tenta depois obter, através de um survey, através de uma relação mais próxima com os seus clientes, uma opinião daquilo que está a ser o impacto do serviço e a forma como ela, entretanto, dá de resultado em termos de satisfação Contudo, este é um tipo de estratégia que hoje em dia já não faz sentido e não é execuível Porquê? Porque se nós estamos, imagina-se ao caso, a marca A está a fazer uma comunicação, está a transmitir um storytelling a sua marca foi distinguida várias vezes durante vários anos, uma melhor marca, melhor escolha, o melhor serviço está a transmitir que tem o cliente, o José e a Maria, que são muito satisfeitos há muitos anos e que só utilizam aquela determinada marca, face em detrimento ou em detrimento aos concorrentes ou seja, transmite uma comunicação de confiança Essa comunicação de confiança, quando chega ao consumidor ele vai, obviamente, cruzá-la com toda a informação que foi obtendo ao longo do tempo nas suas experiências, nas suas vivências e dessa experiência de cruzamento de informação muita e grande parte, se calhar talvez hoje em dia, vem da internet e já não vem só dos autores, não vem só da televisão, não vem só do ouro ou do mal ou seja, a grande maioria vem da internet Isto vai fazer o quê? Com que esse cruzamento de informação não seja coerente porque ele na realidade vai ver a comunicação da marca mas depois vai tentar perceber o que é que as pessoas dizem e dizem, espera aí, alguma coisa aqui não estava de certo a marca diz que é melhor, diz que tem melhor serviço mas a grande maioria das pessoas que utilizaram o serviço dizem que não e quem são estas pessoas? São os clientes Então quem é que eu devo acreditar? Vou acreditar nos clientes, obviamente, porque eu também sou um cliente eu não sou acionista da empresa Então é este o tipo de pensamento que talvez seja o clique que grande parte das marcas já o fizeram, sem dúvida e futuramente ainda bem porque nós hoje em dia percebemos que as marcas já estão mais próximas dos consumidores já estão onde está o consumidor houve uma grande relutância durante muito tempo será que a minha marca deve estar ou não no Facebook porque depois vai receber comentários vai receber críticas vai receber reclamações e eu não quero dar importância a isso eu não quero dizer que isso é verdade eu vou continuar a não estar nos canais onde o consumidor possa comunicar comigo de frente de para e vou me pôr um bocadinho mais acima porque ele não pode, obviamente, comunicar se eu estiver num outdoor se eu estiver numa televisão se eu estiver numa rádio e esse foi talvez o grande receio que as marcas tiveram durante muito tempo, justamente por isso porque saberiam que iam receber comunicações e queriam contradizer aquilo que era o seu storytelling lá está hoje em dia as marcas talvez já conseguirem encontrar mecanismos e eu acho muito honestamente que as marcas hoje estão mais humildes existe uma maior humildade maior transparência para o erro as marcas já hoje em dia encaram aliás é de senso comum hoje em dia encarar as reclamações um indicador perfeitamente normal aliás até muito coerente com a cota de mercado eu quanto mais cota de mercado tenho mais reclamações tenho e já é algo de ser-se comum quase todos nós como consumidores percebemos isso o que que na realidade nós como consumidores queremos é tentar entender ok, desse volume qual é a sua performance e de que forma é que cria satisfação no final como é que chega ao sucesso com base nessa amostra para eu depois comparar com a marca A, B e C e é com base nisso que eu vou tomar a minha decisão porque obviamente bate um exemplo assim muito rápido e flagrante temos quatro operadoras em Portugal se eu perguntar a qualquer pessoa qual é a operadora que há partida na ideia dela será que mais reclamações tem é óbvio que ela vai dizer por exemplo que é meu porquê? porque é que tem maior cota de mercado então isto é quase que automático mas será que é isso que o utilizador quer o consumidor quer saber quando chega por exemplo ao portal da queixa não ele não quer saber quem é que tem mais reclamações porque essa informação já sabe já é uma informação que já adquiriu com a sua experiência também o que ele quer tentar entender é o quê? ok, que tipo de problemas é que a minha eu tenho faça a Vodafone, faça a Novo e faça a nós depois eu quero perceber é que desses problemas que foram relatados por clientes que já experimentaram que clientes que estão neste momento nas operadoras desses problemas como é que eles foram resolvidos e do final que tipo de satisfação é que os clientes ficaram é com base nestas informações que eu vou tomar a minha decisão porquê? porque eu quero tentar perceber o quê? eu se for para a marca A e vejo que a marca A tem um nível de satisfação muito grande no final eu à partida vou ter a garantia de que eu vou ser um cliente que se tiver uma reclamação a minha situação vai ser bem resolvida e eu vou ser um cliente satisfeito no final se eu for para a marca B que tem um baixo índice de satisfação tem clientes no final a dizer reclamei e aí no final ainda fiquei com o problema por resolver é óbvio que eu aí vou ter muitas dificuldades em escolher aquela marca porque eu não tenho informação suficiente ou a que tenho não é válida para eu tomar uma decisão de acordo com aquilo que seria a minha expectativa existem marcas que felizmente já têm essa perceção e olham para o portal da queixa não como um canal para resolver reclamações nem para ir dar espaço à reclamação porque na realidade isso nunca é resolvido dentro do portal da queixa as informações são sempre resolvidas nos canais das marcas independentemente de entrarem pelo portal da queixa o que nós fazemos nós não fazemos nenhum tipo de mediação nós não fazemos qualquer tipo de intermediação nós não vamos ver quem é que tem razão quem não tem se é o lugar do juiz e nunca o nosso lugar mas mesmo quando lá não chega quando é uma necessidade de uma reclamação simples de resolver são sempre espaços que são resolvidos entre as marcas e os consumidores nos seus próprios canais o que nós fazemos é receber dar oportunidade reencaminhando para a marca o problema dar oportunidade de ela poder captar aquele cliente tentar dar-lhe uma solução ao problema e depois dar oportunidade do cliente manifestar a sua opinião no final para que ela sirva de partilha para outros ok? a questão é justamente essa quando ela chega ao final e temos um cliente extremamente satisfeito essa opinião a uma opinião de influência enorme em outros clientes que venham a seguir visualizado e que venham a procurar exatamente esse reforço de confiança ok? então é isso que as marcas já entenderam infelizmente porquê? porque nós no portal da queixa temos por base um princípio foi um princípio desde o início que tivemos que é nós não vamos promover aquilo que é negativo porque aquilo que é negativo chega a nós já de forma totalmente orgânica e natural então o que é que nós vamos fazer? nós vamos promover o que é positivo nós vamos promover as marcas que na realidade conseguem fazer essa transformação de uma insatisfação a um promotor ok? então é isso que nós vamos tentar demonstrar que existe existem problemas é perfeitamente normal agora o que nós queremos é mostrar-se os sonhos e quem é que são os melhores a resolver ok? então isso foi isso foi um bocadinho o nosso trajeto e infelizmente chegámos agora a quase 11 anos de existência e temos a grande maioria das marcas a grande mesmo maioria das marcas já entende isso já colabora connosco de uma forma muito próxima muito estreita justamente à procura da nossa experiência como é que nós conseguimos ajudar para que as marcas consigam ter mais sucesso como é que as marcas conseguem mais rapidamente chegar à satisfação dos consumidores porque é isso que na realidade todos desejam no final o cliente deseja no final isso porque quer o seu problema resolvido a marca deseja isso porque quer aquele cliente satisfeito e influenciar outros e nós ficamos totalmente satisfeitos porque mantemos as duas partes satisfeitas e com isso vamos proporcionar que se consiga replicar para outros casos e para outras marcas então isto é é tão simples quanto isto parece uma utopia às vezes mas não é é tão simples quanto isto ok? agora agora como é normal e pegando num clichê se pode agradar a gringos atraentes e na realidade já tivemos pelo caminho muitos percalços e muitas dificuldades muitas muitas delas a nível legal não é? como é perfeitamente normal e como nós já estaremos à espera que isso fosse acontecer agora é normal que se me perguntares qual era a nossa força há 6, 7 anos atrás e qual é a nossa força hoje é totalmente diferente até porque há 6, 7 anos atrás a nossa comunidade era muito menor e eu muito honestamente quando ia defender a tribunal ia defender com alguma fragilidade porque primeiro ainda não tinha a experiência que tenho hoje em dia nós próprios ainda não tínhamos passado por imensas circunstâncias como esta que fomos percebendo e fomos melhorando ao longo do tempo e hoje em dia sem dúvida que temos outro tipo de argumentos que permite ter uma defesa perfeitamente adequada com aquilo que são os princípios legais e com aquilo que são no fundo os argumentos defensáveis para que possamos continuar a fazer o que fazemos de forma totalmente legítima agora aconteceu por exemplo eu recordo-me que o primeiro caso que nós tivemos em judicial foi em 2013 e como também lá está eu digo era perfeitamente legítimo e compreendo compreendo de alguma forma que algumas marcas tendo alguma dificuldade a entender ou muitas das vezes olhando para a reclamação como um certo estigma e dizer eu não quero isto de público eu acho que tenho esse direito de não querer isto de público e usarem os recursos legais para tentarem retirar essa informação não é felizmente isso nunca aconteceu nunca em todos os processos desde 2013 até até este ano que já tivemos este ano novamente acho que é uma coisa perfeitamente recorrente nunca aconteceu nós nunca perdemos um único processo um único e nunca tivemos uma orientação de um juiz a dizer retirem uma determinada informação não por um princípio basilar que tem e que está na nossa constituição que é primeiramente aquilo que se chama de liberdade de expressão e isto é o primeiro ponto que acho que nós devemos todos defender sempre independentemente dos interesses que possamos ter sejam eles económicos financeiros, sociais acho que a liberdade de expressão é algo que nós devemos manter sempre forte na nossa sociedade e isso é o que o que tal da queixa confere é a liberdade de expressão aos consumidores poderem dar a sua opinião depois de terem confiado numa marca ou num serviço e alguma coisa ter corrido menos bem e o que eles estão a fazer é com a mão no ar publicamente a dizer atenção não tem problema e estou a desafiar-vos para virem publicamente resolver a mesma oportunidade então isso é o primeiro princípio basilar que tem a ver com a liberdade de expressão depois existe uma outra questão que é a liberdade de expressão tem limites sem dúvida ou deve ser limitada ou basilada ou balizada peço desculpa com determinados princípios de respeito e de cordialdade e esse é o ponto que nós defendemos por isso tudo aquilo que é público no portal da queixa passa primeiro por uma triagem que é efetuada primeiramente por um sistema de inteligência artificial e quando ele não é inteligente o suficiente passa para os humanos e nós depois a seguir fazemos essa segunda triagem caso seja necessário ok? então tudo aquilo que chega às marcas tem como princípio primeiro ser uma oportunidade de solução ok? nós nunca permitimos uma linguagem inadequada nunca permitimos um insulto nunca permitimos a falta de respeito e também não permitimos por exemplo uma colocação de uma opinião meramente difamatória ok? a pessoa tem que se identificar tem que argumentar fundamentar e tem que demonstrar qual é o problema e qual é a ideia de solução que ele entende ser a mais adequada ok? isto com estes princípios nós já estamos a constituir uma oportunidade de solução uma oportunidade que a marca tem naquele momento ok eu entendo já tudo aquilo que foi a experiência e com base nesta informação eu já tenho capacidade pelo menos de tentar resolver ok? mais do que isso nós ainda andamos num segundo neste caso será um terceiro momento após estar publicada a reclamação a oportunidade da marca poder denunciar caso entenda que na realidade aquilo possa não estar de acordo com os termos e condições ou ser difamatório e devolvemos novamente ao consumidor e depois há uma decisão do próprio se pretende manter ou não então nós tentamos sempre por todas as formas que aquilo que é colocado no portal da queixa não seja meramente um espaço para poder arremessar contra as marcas só porque assim eu entendo ou só porque assim eu quero ok? a liberdade de expressão é levada à sua génese mais natural possível que é ok eu quero comunicar com uma marca quero construir e quero com isto contribuir para uma melhoria porque é este o objetivo é contribuir para uma melhoria e então isso permite-nos numa eventual disputa legal ter este tipo de argumentos e na realidade não estar em contra em contra nenhum caso que possa constituir um crime ok? com tudo como deves imaginar e faz parte daquilo que é um direito que nós temos na sociedade contra isso nada atenção não quero ser mal interpretado com isso faz parte as pessoas não entenderem independentemente disso e dizerem não mas eu independentemente disso quero recorrer através dos mecanismos legais e discutir isso em criminal então vamos sempre muito pré-dispostos a fazê-lo sempre que nos chamam lá e felizmente temos essa discussão posso dizer e agora dou-te esse privilégio que já tivemos imensos casos de micro e médias empresas das mais variadas empresas nos mais variados setores possas imaginar que nos obrigaram a disputa legal no tribunal mas tivemos ano passado um caso muito interessante com a possivelmente se calhar talvez uma das maiores asseguradoras em Portugal que decidiu obviamente ter esta disputa connosco a parte mais curiosa é que a história tem um princípio um bocadinho antes desse episódio em que curiosamente as direções da empresa já se relacionavam connosco há muito tempo utilizavam o portal da queixa como um canal para responder aos conseguidores utilizavam todos os mecanismos que nós temos inclusivamente já utilizavam também os mecanismos pagos que está na base o nosso modelo de negócio ok porque também é importante se calhar esclarecer isso o nosso modelo de negócio não se baseia numa contrapartida financeira naquilo que tem que ver com a comunicação para a solução das reclamações isso é gratuito ou seja nós damos essa liberdade às marcas como damos aos consumidores de igual forma de poderem comunicar de poderem aceder à informação que o cliente lhes envia de poderem dar respostas poderem solucionar o problema e atingir um alto índice de satisfação tudo isto de forma totalmente gratuita ok? que só sim é que fazia sentido não faria sentido de outra forma eu não podia estar a cobrar uma marca para poder responder era real não fazia sentido então o que nós fizemos foi por isso é que ficámos muitos anos a conquistar este espaço porque só poderíamos monetizar o projeto quando ele já tivesse muita massa crítica enquanto ele já tivesse também muita credibilidade em que fosse atribuído valor pelas marcas não é? o que nós fomos fazendo sim fomos construindo ferramentas paralelas através do back office onde nós permitimos às marcas hoje em dia através das ferramentas premium aceder a business analytics aceder a business intelligence aceder a mecanismos de marketing e comunicação onde podem fazer uma gestão toda a advertisement de colocar uma foto de capa de colocar notícias de colocar branded content para chegar ao universo dos consumidores que não vão lá reclamar da marca mas estão muitas vezes a reclamar de um concorrente ou de uma marca completamente diferente que deparam-se com um conteúdo interessante que a marca lá coloca e acabam por fazer uma qualificação de leads muito, muito bem estruturada porque a grande vantagem que nós temos e aquilo que nós oferecemos às marcas é que aquele consumidor que está no portal da queixa naquele momento e posso dizer que neste momento nós temos uma average de 1.8 milhões de consumidores portugueses todos os meses únicos ok 1.8 milhões de consumidores portugueses únicos chegam ao portal da queixa todos os meses é um universo muito grande face ao nicho de mercado que nós temos em Portugal que é pequeno é um terço praticamente dos consumidores online chegam ao portal da queixa mas a grande maioria desses 90% não vão para reclamar vão para visualizar aquilo que aconteceu com quem reclamou ok então acaba por ser um universo muito interessante para as marcas poderem comunicar com eles apresentarem os seus produtos e a sua storytelling através de um canal em que naquele momento o consumidor está apenas e só focado no consumo é completamente diferente da navegação que ele tem quando está no Facebook quando está no Instagram no YouTube em que ele está a visualizar conteúdos diversos está a passar o tempo quando ele está no portal da queixa é completamente diferente porque ele está focado no consumo ele quer ver marcas ele quer ver a sua performance quer ver partilha de experiência quer ver opiniões é a sua predisposição para receber a informação também é muito maior então é a base com isso que nós criamos o nosso modelo de negócio e monetizamos o nosso projeto hoje em dia ok então voltando novamente ao caso essa marca Lida em seguros em Portugal já usava justamente também estes mecanismos pagos que nós disponibilizamos e houve um dia lá está pegando exatamente naquilo que referi-se há pouco houve um dia um administrador dentro da própria empresa que achou que não estava de acordo com aquilo que seria o seu pensamento e a sua ideologia e estas novas plataformas digitais que apareceram agora estes lunáticos que lembraram-se de fazer estas coisas muito esquisitas e decidiu que não que não queria foi com certeza alertado e aconselhado por todos os outros colaboradores que já utilizavam e que na verdade mostraram quais seriam as mais valias e o que estava a impactar positivamente a marca atenção nós até chegámos curiosamente a demonstrar isso em tribunal que a marca estava a ter um alto retorno do ponto de vista reputacional a concorrência e faça outras empresas da mesma dimensão em outros setores por estar positivamente no portal do queixo mas mesmo assim a pessoa foi na realidade intransigente e achou que não e a sua decisão foi soberana e disse que não queria estar não querendo estar nós demos a opção sim senhor não quer estar não está e deixam de dar resposta deixam de participar como bem entenderem da nossa parte como nós não fazemos nenhum tipo de intervenção ficamos iguais a única questão será os consumidores ficarem sem resposta será esse o resultado final não satisfeito com essa circunstância quiseram um bocadinho ir mais além e foi quando decidiram não mas nós queremos eliminar a opinião dos consumidores nós queremos eliminar a voz de quem passou pela experiência e que está neste momento a utilizar o vosso canal para ganhar esse poder e de alguma forma demonstrar as nossas facilidades ok? foi uma pura censura e foi uma tentativa de silenciamento daquilo que é a opinião dos consumidores lá está foi a tal questão de bloquear a liberdade de expressão vamos agora imaginar que alguém se lembra e diz tudo bem existe facebook instagram e plataformas eu não quero que ninguém fale se quer da minha marca cada vez que ela for mencionada é bloqueado ok? e esse conteúdo eliminado isso não faz sentido nem hoje nem creio eu que fará sentido em qualquer momento num futuro próximo e na realidade foi completamente insensato esta ideia mas mais do que isso por mais insensato que ela fosse foi levada à discussão e foi levada à discussão justamente em tribunal felizmente e eu sou uma das pessoas que confio muito na justiça sempre confiei e espero continuar a confiar sempre que assim que me for colocada essa oportunidade porque na realidade acho que a justiça é o único meio em que nós temos de salvaguardar aquilo que é uma sociedade justa e é uma sociedade em que nós conseguimos minimamente porque obviamente todos nós sabemos que há muitas utopias e há muitas formas de analisar o que é que seria a sociedade ideal mas dentro daquilo que é possível dentro daquilo que são as características do ser humano eu acho que a que temos neste momento é a possível e a melhor possível dentro daquilo que está ao nosso alcance e por essa razão felizmente mais uma vez a justiça demonstrou que aquilo que nós fazemos é em prol de um benefício comum que não é um benefício próprio que não é um benefício só nosso é um benefício de um consumidor é um benefício de todos os outros consumidores que vão aproveitar aquela experiência e que vão aproveitar a relação que a marca tem com aqueles consumidores para poderem comprar com mais confiança e ao benefício da própria marca que consegue através de um canal totalmente isento um canal que é dos consumidores colocar-se lá e dizer ok tudo bem eu estou aqui por favor deem-me a vossa opinião para eu poder melhorar porque é com base nisto que se melhora eu já o referi várias vezes e continuo a referir e acho que é uma ideia muito reveladora daquilo que é o impacto de uma reclamação porque ninguém consegue evoluir com elogios é algo que na realidade o elogio é excelente é ótimo eu adoro elogios adoro como é normal e que todas as pessoas adoram mas basta só pensar assim se o meu projeto se chamasse Portal do Elogio eu primeiramente não estaria aqui sentado com toda a certeza ninguém quereria saber de um Portal do Elogio é algo que é perfeitamente natural que assim seja da mesma forma que o elogio causa-nos de alguma numa circunstância de evolução uma certa apatia porque enquanto eu continuar a ser elogiado eu vou continuar a fazer exatamente aquilo que eu faço porque é um reforço do que eu estou a fazer bem ok e se eu estou a fazer bem é porque não há necessidade de fazer ainda melhor ou pelo menos ainda ninguém alertou-me para essa necessidade porque é o contrário de quando alguém vem ter connosco e diz tudo bem mas há aqui uma crítica que eu quero apontar se calhar esta melhoria sendo efetuada o seu serviço ainda vai ser melhor então quando nos alertam para isto é o momento em que nós percebemos que ok existe ainda a possibilidade de fazer mais e melhor e então por isso é que nós só crescemos com críticas só com uma crítica e eu não gosto de colocar o estigma que não é crítica dando-lhe assim um lado um bocadinho melhor mais bonito que é a crítica construtiva e a crítica destrutiva eu acho que a crítica é por si só uma crítica e nós devemos encarar a crítica como ela é nós estamos imensamente criticados no portal da queixa quase que diariamente tanto por consumidores e marcas olha eu isto não consigo fazer isto olha este mecanismo não é o mais adequado este é difícil este gostaria que fosse assim os consumidores da mesma forma dizer este user experience podia ser melhorado aqui podia ser melhorado ali e é com base nisso que nós estamos constantemente a crescer ou seja é com base na crítica porque de outra forma eu não conseguiria crescer de outra forma eu não conseguiria ter um modelo exemplo em que eu pudesse olhar para ele e dizer onde é que eu estou para poder chegar aqui o que é que eu tenho que fazer para poder comparar não existe não há nenhum outro projeto similar ao nosso então o que eu vou conseguindo construir é com base naquilo que eu vou dando de input aos nossos utilizadores sejam marcas ou clientes e depois do que eu vou recebendo de insights da opinião que eles vão dizendo e muitas delas muitas vezes até são agressivas também de alguma forma acontece e acontece com muita frequência como deves imaginar até porque cada vez mais o nosso alcance começa a potenciar também interesses por parte da concorrência ou por parte de alguém que por alguma razão está mais insatisfeito com uma determinada marca e tenta utilizar o nosso canal para denegrir ou para falsificar uma opinião que possa ser condicionada ou condicionar a opinião de outros acontece nós estamos cada vez mais atentos aos mecanismos de fraude temos vindo a trabalhar muito no que diz respeito à detecção de fraude e dentro daquilo que é possível nomeadamente através do GDPR ou seja do RGPD tentar trabalhar ao máximo esse balizamento para não violar o acesso a uma determinada informação que possa também violar esses direitos mas estamos constantemente atentos a algum tipo de cruzamento de informações para tentar detectar circunstâncias que possam ter como base esse intuito e esse objetivo mas mais do que isso nós damos como referi muita oportunidade e levamos muito em consideração aquilo que são os reportes das marcas ou seja a moderação que possa ser feita do conteúdo como eu referi nós não podemos ser juízes em causa própria não podemos ser nós a decidir porque aí estaríamos nós também a cometer um crime de procurador ilícito ou seja seríamos nós a tomar decisões com base num juízo de valor e não o podemos fazer nem queremos aliás nós queremos estar equidistantes e nunca do lado nem da marca nem do consumidor isso é fundamental para nós nunca quisemos ser aquela organização que está do lado dos consumidores a fazer manifestações contra as marcas nem os direitos mas também não vamos estar do lado do capitalismo a dizer não não muito pelo contrário por isso é que nós colocamos sempre de uma forma totalmente equidistante isenta e praticamente o que fazemos é ponto de comunicação e depois dizer de uma forma muito leve mas é do jeito que entendam-se está aí as ferramentas agora usem-nos ok? é um bocadinho isto contudo existem abusos de parte a parte não é normal e existiram sempre por isso é que nós temos de estar sempre em alerta e criar novos mecanismos para que isso seja o mais mitigado possível eliminar é completamente impossível seria uma utopia pensar que isso fosse acontecer então quando chega uma reclamação ela passa por esse mecanismo de validação automática ok? pelo nosso bot e depois há uma certa análise caso seja necessário se ela passar por todos os mecanismos e sair quase que a 100% claramente que é publicada no momento se não passar se houver um alerta vem para uma análise humana e aí nós humanos temos outra sensibilidade porque temos uma experiência completamente diferente de um mecanismo automático que nos permite detectar alguns indicadores de fraude caso mesmo assim essa reclamação seja publicada porque alguém não tenha tido a capacidade de detectar por tamanhos e ramos ainda damos a oportunidade da marca detectá-la e denunciá-la ou seja isto para dizer o quê? dificilmente mas muito dificilmente e acredita que já recebemos mais de 400 mil reclamações até hoje eu já li quase todas é verdade eu tenho a salve mas na realidade dessas 400 mil reclamações posso dar uma ideia de que um terço não foi publicado um terço estamos a falar de um volume muito grande muito grande mesmo seria para nós talvez um elemento de volume que nos interessaria colocar num primeiro momento mas seria contraproducente no imediato porque isso ia virar-se contra nós logo no momento seguinte que era termos exatamente casos de fraude e iria potenciar ainda mais junto de quem assim o quisesse utilizar de má fé este tipo de comportamento recorrente então o que nós fizemos foi sempre ter este cuidado máximo não cumpre os requisitos não é aprovado é devolvido ao consumidor explicado porquê e dando-lhe a oportunidade às vezes que ele entender até ele conseguir cumprir com os requisitos quando cumpre com os requisitos é publicado e é reencaminhado para a marca mesmo assim nesse momento a marca tem a oportunidade de analisar e denunciar caso assim entenda que não está de acordo com aquilo que seria os termos e condições ou o espectáculo então por isso nós tentamos mitigar ao máximo infelizmente são muito poucos os casos que são denunciados muito poucos mesmo posso referir que não chega a 1% dos casos denunciados e mesmo assim nós estamos constantemente a aprender com eles e a tentar melhorar inclusive estamos agora já a desenvolver uma nova ferramenta que em princípio se tudo correr bem em setembro vamos apresentar uma série de melhorias e essa ferramenta também já estará e será colocada online que vai ser quase imperceptível para o utilizador comum e mesmo para as próprias marcas mas que ainda vai melhorar vai tentar pelo menos melhorar esses rácios de denúncia e de moderação mas depois existe outro componente também muito interessante que é um componente também já do próprio user experience porquê? para ter uma ideia fazer uma reclamação no portal da queixa demora em média um quarto de hora quinze minutos o que quer dizer que se alguém se lembrasse de criar este tipo de mecanismo recorrente para só mal dizer ou só criar dificuldades a um determinado concorrente era uma tarefa árdua e bastante frustrante que eu acredito que teria de ser muito bem paga e eu retorno não me acredito que fosse assim tão grande quanto isso por isso não é por aí que nós vamos ter um problema por exemplo para estar um comparativo com os reviews os reviews sim continuam a ter cada vez mais a fake review é um problema muito grande nós temos um caso muito flagrante não é concorrente porque eu agora refiro por exemplo ao Trustpilot e ao TripAdvisor há próprio mecanismo de review de booking também que são plataformas de review e nós somos uma plataforma de complaint ou seja que são totalmente dispares porque a review é fácil de fazer em qualquer momento ou seja eu posso fazer uma review um Ferrari e eu nunca vi um Ferrari infelizmente mas eu posso fazer uma review um Ferrari porque eu vejo o Grand Tour eu já vi imensos programas já vi na rua Ferraris já li imensas revistas então eu tenho uma opinião acerca da marca eu construí essa opinião acerca da marca e se uma review é uma opinião eu posso dá-la eu não tenho que ter passado pela experiência enquanto que o complaint é algo que obriga a contar uma história toda eu tenho que ter uma experiência do princípio até ao fim e o que eu estou a colocar é a possibilidade de haver a solução ainda desse mesmo problema que é diferente da review a review é uma opinião está lá fica morreu a marca pode dizer obrigado pela sua opinião mas não vai resolver a minha opinião ok então é aqui que entra esta diferença e que potencia esse problema da fake review muito mais nestas plataformas do que na nossa então é nesse sentido que nós felizmente garantimos este rácio de veracidade e operabilidade é sem dúvida um ponto que talvez seja o nosso crescimento para o futuro nós já consolidamos a plataforma do ponto de vista daquilo que é o seu posicionamento no mercado que é a recepção de reclamações opiniões e a própria comunicação que gera de parte a parte entre as marcas e os consumidores e esse posicionamento felizmente já o consolidamos neste momento já estamos a replicar o nosso case em Espanha e África do Sul e iremos nos próximos anos já temos o nosso roadmap atrasado até 2025 com entrada em países como o UK França Alemanha Polónia também tínhamos muita vontade de entrar na Itália mas ficámos um bocado receios agora com a questão do Covid porque foi complicado e vai ser muito complicado para a economia italiana então vamos ficar um bocadinho mais espectadores e que seria a próxima entrada seria em Itália mas possivelmente vamos adiá-la para mais tarde porque tinha muitas similaridades com a nossa cultura é um país do Sul da Europa tem muitas proximidades e iríamos tentar replicar como estamos a fazer agora na Espanha que seria ou seja o destino mais natural para nós tentamos testar a expansão do portal da queixa contudo depois temos consolidado esse posicionamento o que nós estamos a procurar agora cada vez mais é o tratamento de dados ou seja é tratar a Big Data que nós vamos recolhendo diariamente hora a hora a minuto é fantástico é overwhelming quase que se pode dizer assim ver a quantidade de informação que nós recebemos porque sem dúvida que o consumo é muito feito disto o consumo é feito de de sensações de emoções de expectativas e tudo isto é capaz de ser traduzido em data nós conseguimos traduzir isto em data nós conseguimos perceber qual é o tipo de emoção que os consumidores estão a ter sobre uma determinada marca quer tenha reclamado quer não tenha reclamado aquela emoção que ele consegue ter face à leitura de uma reclamação o impacto é que tem o resultado de uma reclamação num consumidor que possa estar ainda indeciso que possa ainda estar a construir a imagem da própria marca para um futuro consumo nós temos a capacidade de gerar informação que vai apoiar a tomada de decisão ou seja uma marca consegue ter uma perceção que num case aquela situação foi resolvida ou foi tratada de uma determinada forma numa outra marca que até necessariamente não tem que ser dentro do mesmo setor mas que tinha características similares ou seja os indicadores tem um match imagina entre 80 a 90% em que dessa experiência de tratamento e de relação resultou no final um determinado indicador ou o cliente ficou muito satisfeito num NPS por exemplo deu um 8 ou um 9 ou um 10 e deu uma determinada avaliação não só de satisfação mas também emocional e que manifestou a continuidade da satisfação com a marca manifestando-se um promotor porque acabou por dar esse indicador de sentimento e de satisfação então nós conseguimos reunir este tipo de informação e ajudar a tomar a decisão dizendo a uma marca que um perfil de consumidor com essas características num case com essas evidências com um um match na ordem dos 80 a 90% com esta orientação consegue a priori reproduzir um determinado resultado e isto é customer success isto é aquilo que na realidade nós conseguimos partilhar em termos de conhecimento e experiência a marcas que ainda estão a fazer essa aprendizagem no mercado e essa aprendizagem atenção há de ser sempre contínua nós nunca vamos conseguir ter uma aprendizagem global nós nunca vamos ter pessoas formadas no atendimento que estejam 100% capazes de poder resolver qualquer problema que possa surgir porque por exemplo temos um caso agora flagrantíssimo quem é que estaria à espera disto? Ninguém quem é que estava preparado para este de repente fluxo enorme de encomendas online? Ninguém mas atenção isto é fundamental havia exemplos evidências anteriores e nós alertamos para isso e por isso é que eu digo que nós temos essa capacidade de trazer com base na experiência com base na big data prever determinadas tendências ou determinados acontecimentos porque nós já tínhamos alertado na Black Friday de 2019 e em seguida na época de Natal de 2019 em que houve um fluxo enorme que comparativamente ao período homólogo do ano anterior foi completamente abrupto ou seja houve um crescimento enorme de reclamações ao comércio eletrónico que indicavam que os principais problemas estavam na logística e na gestão de stocks ou seja porque na realidade as pessoas estão a fazer este caminho da transição do digital e fazem de forma natural atenção é uma tendência que todas as pessoas já perceberam já se falou já se consolidou esta ideia durante muito tempo mas depois é preciso perceber quando é que ela vai acontecer e quando é que ela acontece? aconteceu na Black Friday e aconteceu na Black Friday e porquê que não aconteceu um mês antes? porquê que não aconteceu dois meses antes? porque tem que ver com aquilo que é a orientação que nós damos aos consumidores naquele momento a Black Friday tem vindo a construir exatamente essa credibilidade tem vindo a construir essa oportunidade para os consumidores em que durante um período de tempo e agora comparando com a Black Friday 2018 já foi um sucesso mas que a grande maioria dos consumidores estiveram à distância a ver ok tudo bem afinal até há aqui umas marcas a fazer uns descontos porreiros foram ver reclamações ok até resolveram não vejo assim à partida nenhuma circunstância que me possa colocar a desconfiança para o próximo ano até vou fazer compras na Black Friday e acontece porquê? porque nessa época as marcas relembram ainda mais porque com base nos indicadores do ano anterior que correu bem ainda vão reforçar muito mais o seu investimento em comunicação na Black Friday vão criar muito mais oportunidade e o consumidor naquele momento olha é oportunidade nem vou perder mais tempo é que eu vou fazer a minha compra e isto acontece de repente com um fluxo anormal de pessoas e acontece o quê? a marca não estaria à espera daquele volume tão grande como não estava à espera daquele volume tão grande dá-se reclamações e voltamos novamente a criar Big Data para podermos dizer e alertar que atenção neste período temporal que está aqui de um ano este balizamento que vocês estão a ver aqui com este pico passado dois meses não passado um mês temos o Natal atenção isto pode acontecer com maior frequência a seguir e foi o que aconteceu com o Covid eu acho isso um tema como muitos honestamente eu às vezes tenho algum receio de falar dele por uma razão muito simples porque eu sou defensor desta forma da utilização de dados ok? eu sou um amante da tecnologia primeiro ponto e como eu disse desde o início sou um felizardo como muitos da nossa geração temos acompanhado toda esta transformação tecnológica então eu vejo isto de uma forma muito positiva a acontecer e não de uma forma negativa é óbvio que existem perigos em tudo na vida é óbvio que nós temos de estar sempre cautelosos para tudo na vida da mesma forma como quando vamos atravessar a rua existem carros hoje em dia antigamente existem carroças antigamente antes disso existia pessoas a passar a pé ok? e conforme a evolução foi acontecendo as pessoas foram criando estratégias para se proteger mas não quer dizer com isso que por termos de hoje em dia carros que as pessoas não deixaram de atravessar a rua ao mesmo tempo também aconteceu pessoas que foram troqueladas e morreram fruto dessa criação da tecnologia ok? então isto esta é uma analogia que de alguma forma vem representar um bocadinho aquilo que eu penso ok? o que aconteceu com os Uber quando tiveram esta guerra com os taxis e que entretanto passados uns tempos os taxistas são Uber e percebemos claramente que eles conseguem conviver e até foi esse cabo benéfico se perguntarmos hoje em dia se calhar um taxista eles dizem se calhar agora olhando assim à distância até foi melhor porque isso tem a ver com a transformação da mentalidade e eu sou-te sincero eu prefiro ter um Google uma Amazon mesmo até um Facebook enviar-me informação e a possibilitar uma orientação da minha navegação para aquilo que são os meus gostos do que ter que eu perder tempo e sentir-me frustrado e ter que andar a procurar páginas e páginas e páginas de resultados no Google ou fazer search no Facebook ou procurar o livro que eu tanto queria e só vejo coisas que não têm nada a ver com os meus gostos não é? e essa dificuldade está-me a limitar a mim também porque eu quero enquanto consumidor que essa rapidez seja efetuada qual é a ideia que alguém pensou que eu ter que procurar muito e ter que dizer muito pouco e ter que andar ali a picar basicamente atrás da informação isso é algo bom eu não vejo sinceramente isso como bom eu gosto de estar a navegar e ver publicidade produtos que dizem-me respeito não é? eu não me interessa ver sapatos de senhora não sei quanto para comprar para a minha esposa mas esses são determinantes momentos que se eles acertarem no dia que fazemos aniversário de casamento ao aniversário dela ótimo até me relembram ok? um dia antes ou dois dias antes vou-me fazer esse reminder ok? tu sabes o que eu quero dizer ou seja eu não vejo isso como algo perigoso ok? porque na realidade aquilo que eu passo de informação é a informação que eu quero passar e é a informação que eu acho que é relevante para que depois me possam fornecer um serviço mais adequado mais eficaz àquilo que são os meus gostos àquilo que são as minhas expectativas ok? e é nesse sentido que sim eu acredito que é uma mais-valia enorme e também não vejo problema nenhum em que isso possa ser monetizado atenção nós temos que pensar que do outro lado estão empresas do outro lado estão pessoas e dizemos ah mas o Google é um gigante mas e quantos outros projetos que a Google trabalha que nos facilita diariamente que nos dá gratuitamente eu tudo que tenho no meu telemóvel é Google não é? e eu uso isto tudo gratuitamente eu não pago um único que estão a Google quer dizer então onde é que isto faz sentido numa sociedade economicista não é? nós temos que dar para receber e faz parte da mesma forma que eu entendo que eu tenho que dar muita informação para que o Google possa monetizar e depois me devolver em aplicações gratuitas mesmo que ele esteja a fazer mining nessas aplicações gratuitas novamente para me poder dar mais à frente com outras por isso eu aí uma coisa é eu enquanto cidadão enquanto consumidor enquanto um user de aplicações e de internet em que eu estou à procura e o meu objetivo o meu foco é consumo é diversão é passar o tempo é procurar conteúdo informação e conhecimento ok? e isso há uma linha muito paralela com o dar e receber eu sei que dou para receber ok? e aí eu acho isso legítimo e acho que é uma contribuição mútua que tem funcionado muito bem e se nós formos analisar um bocadinho à distância de uma visão de helicóptero nós conseguimos tirar um saldo positivo no final acho que isso é perfeitamente legítimo a questão é o que é que vem de abuso? e agora volto um bocadinho há pouco o que estamos a falar abuso parte a parte em qualquer plataforma é mesmo na nossa e então imaginemos em plataformas com esta dimensão e é nessa parte que na realidade entra algo que é fundamental e não tem que ver e eu aqui também sou um bocadinho mais severo nessa minha opinião eu sou um bocadinho às vezes eu não digo fundamentalista mas tenho uma forma muito própria de pensar e caracteriza-se a minha forma de ser um bocadinho por isso que eu me conheço um pouco mais por isso que eu às vezes prefiro abster de certas opiniões para não oferir certas habilidades mas é a forma como eu encaro a vida e nesse ponto acho que há aqui um ponto fundamental que é nós não podemos colocar essa responsabilidade nos outros muito menos em organismos muito menos em governos muito menos na autoridade temos que colocar essa responsabilidade em nós e é a literacia digital que nos permite combater esses perigos é eu saber até que ponto é que eu posso ir como é que eu posso usar esta ferramenta que benefícios é que eu tenho e que perigos é que eu vou correr porque de outra forma eu não posso fazer eu costumo fazer analogia exatamente quando nós queremos conduzir um automóvel e chegamos lá os 18 anos e nós não podemos pegar uma chave e dar-nos uma chave e vai e conduz não, nós temos que passar por um processo de aprendizagem é um instrumento tecnológico que está à nossa frente que requer uma aprendizagem e eu tenho que passar por um processo de formação tenho que passar por um processo de experimentação tenho que passar por um processo de validação só após eu ter sucesso em todos esses processos é que eu me sinto capaz ou pelo menos minimamente capaz de poder utilizar com determinado valizamento de segurança aquele equipamento ou aquele instrumento e funciona assim na internet e este é que é o grande problema este é o grande perigo porque as pessoas dão como adquirido que entrar na internet é só levantar o monitor ou aceder ao telefone e cá estou eu a navegar ok? sem dúvida mas o perigo é imenso o perigo é mais do que muito porque eu não sei onde é que estou a navegar eu não sei o que é que estou a fazer eu não conheço as aplicações que estou a usar eu dou como foi o Cambridge Analytica autorização a uma aplicação sem saber que eu posso verificar que tipo de autorizações é que eu estou a validar e escolher e caso não me dê a oportunidade de dizer mas eu não quero dar determinada informação se não dá então não uso então simplesmente contigo já fiz esse processo e eu acho curioso e ainda há uns tempos atrás estava a fazer uma apresentação sobre isso um dos tempos e condições na utilização do iTunes da Apple era que nós enquanto utilizadores estávamos a garantir que não íamos utilizar aquele mecanismo para construir bombas atómicas atenção está lá escrito quem é que deu aquilo? eu não vou usar mas como é normal a maior parte das pessoas não lê aquilo quer dizer podem escrever o que quiserem de nós que nós vamos aceitar mas eu continuo a achar que esse não é o problema porque lá está eu enquanto tenho literacia digital suficiente que me permite ter pelo menos o discernimento que eu acho que isto é a parte mais importante ter o discernimento e entender ok eu estou a aceitar uns termos e condições da Apple que com base na minha experiência com base no meu conhecimento a priori não me vai colocar aqui uma rasteira que me vai mais à frente trazer problemas jurídicos ou financeiros que me vai impactar da certeza que não agora se eu vou entrar por exemplo num website ou numa aplicação que em termos de reputação pouco ou nada eu conheço em que eu não tenho o cuidado de fazer uma pesquisa anteriormente em que eu não tenho o cuidado de falar com outras pessoas se perguntar se já utilizaram se conhecem ou não conhecem se eu não vou ao portal da queixa ver se existem reclamações tudo isto é o que me vai colocar em perigo como é normal em qualquer outra circunstância voltamos aos princípios básicos não fales com os treinos tão simples quanto isto é um princípio básico que nos é ensinado exatamente da mesma forma eu não vou falar com os treinos eu não vou passar as minhas informações para um instrumento tecnológico do qual eu não domino o que aconteceu por exemplo agora há muito pouco tempo com a MBOE a MBOE é uma ferramenta fantástica que eu defendo muito porque eu utilizo a MBOE quase todos os dias e agora neste período de confinamento acho que se não utilizei todos os dias estaria a mentir porque faço pagamentos faço compras faço compras compras à distância enviei dinheiro para pessoas cheguei a levantar dinheiro e fazer pagamentos na rua com medida de segurança só com o telemóvel inclusivamente na caixa multibanco nem sequer precisei tocar no teclado praticamente é chegar e faço tudo pelo telemóvel tudo isto são mecanismos ferramentas que têm uma importância enorme naquilo que é a evolução da tecnologia e da sociedade a questão foi a plataforma neste caso a ferramenta financeira MBOE é insegura? não é totalmente segura os mecanismos são totalmente pensados e bem estruturados o que é que aconteceu? foi assim e eu sinceramente acredito que há pessoas que têm uma capacidade de inteligência tão grande que é pena que utilizem da pior forma porque se utilizassem da melhor forma isso seria um contributo enorme para a sociedade mas realmente eles conseguiram detectar uma forma de contornar mas não a aplicação contornar não foi o desconhecimento das pessoas porque as pessoas com a tal sua iliteracia e aqui é digital conseguiram ser manipulados e porque o alvo eram pessoas que nunca tinham utilizado a aplicação e essa era a pergunta chave que se fazia nessa triagem quando os burlões ligavam é porque já conhece o MBOE e a pessoa não já ouvi falar? já ouvi falar mais ou menos então não há problema nenhum eu sou um bom samaritano e vou ajudá-lo a ir ao multibanco e até lhe vou dar essa formação o que estaria a fazer era basicamente a levar essa pessoa para um abismo em que foram retiradas muitas, muitas quantias de dinheiro a pessoas que custou-me imenso ler certos testemunhos que nos chegaram no portal da queixa pessoas que ficaram sem o seu ordenado pessoas que ficaram sem dinheiro nenhum que tinham poupanças casos dramáticos não é? mas que de uma forma mais fria em termos de análise o problema estava na aplicação? não o problema está na iliteracia que as pessoas têm e é com base nisso que nós temos que evoluir por isso é que eu refiro mais uma vez pegando no assunto o perigo não está nas aplicações o perigo está no conhecimento que nós temos enquanto utilizadores ok? uma marca saber de mim enquanto um cidadão eu de Lourenço português no meio de tantos bilhões o que é que isso vai ter de influência nas decisões mundiais? será completamente diferente se houver por exemplo essa informação por parte de decisores políticos por parte de grandes gestores mundiais de grandes empresas talvez isso possa ser complicado porque depois pode podem ser usadas como armas de arremesso numa tentativa de espiar negócios ou mesmo do ponto de vista da disputa política não é? fará sentido também na manipulação das massas relativamente àquilo que são os períodos de eleições mas mais uma vez entramos num outro ponto que é isso só acontece porque há desconhecimento as pessoas deixam-se serem influenciadas por desconhecimento não é por mais nenhuma outra razão isto é fundamental as pessoas entenderem isso ou seja não é por nós temos cada vez mais meios para difundir uma determinada mensagem cada vez sucedida continuará a ser sempre exatamente da mesma forma ela só vai chegar a quem não deter o conhecimento naquele momento para ter o discernimento isto é verdade isto é mentira que tipo de conhecimento é que eu tenho para conseguir ter esta capacidade de análise então é com base nisso e é aqui que nós temos que melhorar é na partilha do conhecimento e é na construção de uma sociedade mais evoluída do ponto de vista daquilo que é partilha e esta partilha depende de nós ok? não depende dos outros por isso é que eu refiro somos nós que temos que nos criticar a nós próprios e nunca criticar o que é feito pelos outros porque eu posso criticar como critiquei estes indivíduos criminosos que estavam utilizando a NBA mas eu não posso criticar a NBA que não faz sentido e eu próprio tenho muita satisfação na utilização daquela aplicação agora eu tenho que criticar e sem dúvida estas pessoas podemos sim de uma forma cívica criticarmos a nós próprios quando achamos que não estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para partilhar essa informação isso sim isso eu defendo e é do que eu mais tenho defendido e talvez aí a minha crítica possa ser para quem tem esse poder para poder massificar uma informação um determinado conhecimento não o faz e infelizmente neste caso nós tivemos imensos organismos do Estado imensos organismos da tutela que nunca falaram sobre este assunto uma única vez uma única vez e isso sim é de lamentar porque a única coisa que defende sempre e nós enquanto plataforma fizemos-lo e constantemente fazemos-lo que é dentro do nosso alcance dentro daquilo que no fundo é a nossa possibilidade temos um comportamento cívico de partilhar conhecimento porque só assim é que nós conseguimos fazer com que a sociedade evolua e as marcas também têm que ter essa capacidade de entender que têm que ter clientes e consumidores evoluídos do ponto de vista de conhecimento porque também só assim é que vão ter capacidade de poder vender mais com confiança com naturalidade e sem desconfiança acho que talvez seja isso